A força e o equilíbrio que João precisou ter na vida vão muito além do peso que ele levanta nas competições de crossfit, mesmo só tendo uma das pernas, da garra para saltar caixotes e para subir na corda, usando apenas mãos e braços. Em 2000, o primeiro câncer no joelho, mas na cirurgia ficou um pedaço do tumor. Um ano depois, prestes a fazer 18 anos, quando ele era considerado um prodígio da natação, a sentença de amputar a perna. Eu tive a perna amputada no dia 1º de junho de 2001. Faltava um mês e 28 dias para eu completar 18 anos. Logo nos 18 anos que você quer o quê? Tirar carteira, começar a trabalhar e tudo mais, a questão da independência, a vida me cobrava outra coisa. Mesmo assim, João voltou a competir. Deslanchou na natação. Pouco tempo depois, um novo baque. Doze tumores no pulmão, cirurgia, quimioterapia e durante toda essa luta, ele pensou em desistir. Eu tive que parar minha carreira, parar tudo para lutar pela minha vida novamente, pela segunda vez. Eu lembro que quando eu descobri, eu falei, caramba, eu não quero fazer, não vou fazer tratamento de quimioterapia. Em 2010, outro baque, um novo tumor, o obrigou a tirar parte do pulmão esquerdo. O médico disse que João não poderia mais competir, mas ele respirou fundo e continuou a escrever a história dele no esporte. Ele tinha dito para mim que eu não teria mais a mesma capacidade respiratória para competir e que, de repente, eu faria natação mais por uma questão de manter o meu pulmão expandido. Mas, ah, entre o que ele falou e o que eu acredito, tem uma diferença enorme, né? Foi aí que ele conheceu o CrossFit e começou a competir. Vieram muitas medalhas. Com elas, o motivo para enfrentar novos desafios. Numa palestra, ele contou a história de vida, de luta. Viu muitos olhos brilharem. Foi quando resolveu transformar a própria história num livro. Nascido para vencer, foi impresso com financiamento coletivo. Não tem distribuidora. Está sendo lançado e vendido pelo Instagram do João. São cinco tumores e cinco vitórias. E uma história para mostrar que a vontade de viver é que faz um campeão. Tenho cerca de 50 medalhas da época da natação e do CrossFit também. Por que eu falo isso? Porque as vitórias que eu tive na vida me transformaram no que eu sou hoje. Toda dor, todo sofrimento que eu passei, tudo foi necessário para eu estar aqui hoje lançando esse livro.